Quanto ganha a melhor jogadora do mundo? Depois de Messi ganhar o seu oitavo prêmio da bola de ouro, a melhor jogadora do mundo foi deixada de lado. Agora, depois do calor do momento, volta à tona a diferença dos salários entre homens e mulheres no futebol. Mas se engana quem pensa que Aitana Bonmati recebe um salário baixo. Cria da base do Barcelona, a jogadora de 25 anos é uma das atletas mais bem pagas da La Liga Feminina. Além disso, a melhor do mundo lucra com diversos patrocínios. Uma das principais marcas associadas à jogadora é a Nike, além de ser embaixadora da Fundação Barça. Mas antes de saber o salário dela, se você quer ver todos os craques do futebol em campo, além de ter acesso a filmes e canais que você quiser, corre e clica no link da bio. Um site especializado em salário dos atletas revelou que Bonmati tem um patrimônio avaliado em 25 milhões de reais. Já o seu salário no Barcelona é por volta de 90 mil reais mensais. Um valor insignificante quando comparado com o melhor jogador do mundo, que recebe cerca de 22 milhões de reais por mês. Mas e você, acha esses salários justos? As mulheres merecem ganhar mais? Deixa nos comentários a sua opinião. Aproveita, já compartilha esse vídeo com um amigo e me segue para não perder nada a vida do mundo do futebol.